Hoje eu vou te mostrar os verdadeiros animatronics de Five Nights at Freddy's, os que realmente inspiraram o jogo. Pra você que não sabe, eles são inspiração do restaurante Chuck & Cheese, um restaurante que realmente existe, e você pode ir nele. O primeiro é o Chuck, e basicamente ele é o principal da franquia. Esse é o Chuck mais antigo do que o original, é a primeira versão dele. Agora temos o Jasper, e ele é um cachorro que toca banjo. O próximo é o Pasquale, ele que serve as pizzas para os clientes. Esse é o Munch Jr., e dá pra lembrar um pouco do Cupcake da Chica. Esse aqui é o Dolly Dimples, ele é o maior de todos, e o mais bizarro também. Aqui temos o Crush, ele até que lembra um pouco o Foxy. E por último temos o Munch, eu não sei bem o que ele é, mas ele é estranho. Muito like pra parte 2!